Você tá na BGS e quer jogar num PC da hora? Bom, vem cá comigo que esse é o Lenovo IdeaPad Gaming 3i Com processador de décima geração GPU dedicada da Nvidia Vem cá que você vai curtir muitos jogos E pra você que não tá aqui, ó Tem essa promoção na tela 30% de desconto mais 10% no Pix Pra você comprar também esse Lenovo com processador da Intel Então vem, curte E você que tá aí também aproveita a promoção